Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho desse livro aqui, Deus Queer, da Marcela Autosreide. Essa autora é argentina e uma referência em teologia queer. Então, vamos para a leitura. O que estamos perguntando aqui é como a desterritorialização do corpo de Deus pode prosseguir. Nisso percebemos que há uma tarefa de acompanhamento ou a realização de uma vocação de escolta na teóloga queer que testemunha os territórios libertados do ser de Deus que subitamente se tornaram disponíveis através de um lato de independência teológica contextual em um tipo de reforma agrária redistribuindo e determinando que novas terras livres de praxis cristã sejam doadas. E Deus pode então tornar-se uma multiplicidade, não uma multiplicidade anônima ou vaga mas ao contrário um princípio organizacional que não precisa de oposições ou combinações complementares como no pensamento heterossexual. Tal multiplicidade é parte da mudança de contexto do comportamento de Deus mas também é parte da transformação do próprio Deus em um corpo afetivo intenso e anarquista que consiste em polos, zonas, soleiras. Citação de Deleuze. Isto é um sistema imprevisível e aleatório onde a trindade pode não permanecer como tal inclusive suas estatísticas ou lógica de três. Somos deixados com um Deus que não mais pertence àquelas listas de genealogias das escrituras porque de repente Deus não mais pertence àquele contexto procreativo e portanto pode ser capaz, como Klosovsky colocaria, de superar a necessidade de registrar o modelo original. Isto significa também abandonar o medo que Deus sente das cópias. A citação é como ferir Deleuze. Deus não mais precisa ser o Deus dos nossos pais para ter uma ligação com as pessoas. Ligações não precisam ser procreativas, genitalmente definidas e diádicas. Deus pode ser livre para experimentar transições e oscilações e tornar-se múltiplo. Significaria apenas uma coisa, renegar o nome de pai ou do nome da família heterossexual diádica. Esse nome do pai instalado no centro de nossos sistemas culturais divinos precisa ser reconhecido pelos cristãos como uma presença limitadora oculta em nossos corações. Essa é a limitação produzida pela internalização da opressão ou do investimento afetivo que fazemos tanto na ideologia como na teologia heterossexual. Estamos falando aqui de uma tática de desterritorialização de Deus que pode fazer parte de uma arte que é irônica sobre a própria transformação de Deus. É interessante perceber que Deleuze menciona a ironia como sendo a arte das multiplicidades. Um Deus irônico é não apenas uma multiplicidade, mas também significa que Deus pertence àquele gênero gay par excellence, a ironia que pode definir e redefinir a arte de ser divino e gay. Divinamente gay, o povo de Deus não heterossexual tem muito a compartilhar e dizer sobre Deus para fora das fronteiras da ideologia heterossexual. A reinterpretação das diferenças nas táticas teológicas de territorialização e reterritorialização precisa evitar o incômodo do profetismo autoritário. Sem autoritarismo, o profetismo costuma ser algo diferente, porque o profeta nunca é dialógico, mas infalível. O problema é que o profetismo autoritário também centraliza preocupações marginais e produz uma mensagem consistente, ainda que exclusiva. Como sugere Spivak, não é apenas a estrutura de marginalização e centralização que garante a estabilidade das explicações culturais em geral. A cerca do laço de consistência como argumento também ajuda, a fim de fazer com que meu comportamento como feminina seja consistente com o resto. Eu teria de ser definida como humanista sem sexo na realidade masculina e o resto de mim estaria excluído do laço de consistência. A marca mais forte da centralização é permitir a entrada apenas em termos que seriam consistentes de qualquer maneira ou que poderiam ser acomodados com um argumento baseado na consistência. No cristianismo, a tarefa profética tem sido vista muitas vezes como a de denunciar inconsistências ou múltiplas combinações de sentido que emergem das possibilidades fora de contexto, segundo Spivak. É exatamente a necessidade de bifurcações ou de possibilidades disruptivas que criam a necessidade do mesmo Deus tornar-se um Deus diferente. Segundo Foucault, podemos dizer que só se pode acabar com o discurso médico sobre Deus que é baseado em uma tripla articulação entre o Deus visível, expressável e estável quando sua estrutura oculta torna-se revelada. E o que é o visível e o expressável do Deus trinitariano? A estrutura familiar diádica. Em cada Deus, em cada Jesus dos discursos teológicos, incluindo muitos discursos de diferença, a identidades diádicas, dando unidade e coerência às divindades. Portanto, a assim chamada estabilidade de Deus não é mais estável que a própria heterossexualidade. E a teologia tem de se tornar antiprofética, isto é, permitir que o diálogo com a descontinuidade aconteça. Esse trecho é fantástico, porque ele vai puxar inúmeras referências e inúmeros conceitos que, para nós, apesar da linguagem mais elaborada, técnica, porque é um livro de pesquisa, não é um livro de opinião, é um livro consistente, coerente, ele vai puxar, por exemplo, a noção do queer, que é fora dos limites, fora das fronteiras. Não é necessariamente homossexual, mas ele não é binário, ele não é polarizado, ele é livre. E um deus queer, ele não admite ser encaixotado, não admite ser reduzido aos nossos sistemas. Então, é muito importante que esses conceitos estejam sendo trabalhados durante o discurso. A questão profética, que é um ponto estabilizador do discurso teológico, e que precisa ser balançado, chacoalhado nessas questões, é também importantíssimo. Então, aqui fica a super dica da leitura da semana. Você encontra esse livro facilmente na internet, mas eu vou deixar os dados aqui na descrição, para que você consiga buscá-lo com mais facilidade. e é importantíssimo que a gente não se feche àquilo que pode ser estranho ou desconfortável aos nossos discursos. Queer é um conceito importantíssimo para que a gente não morra dentro das nossas caixinhas. Um grande abraço para vocês, boa semana e até a próxima.